Meu nome é Solange, tenho 21 anos, sou casada, tenho um filho de um ano e quatro meses, moro em São Sebastião. Você tem experiência na função de recepcionista ou telefonista? Sim, tenho como secretária e recepcionista. Me fale sobre o seu último emprego, o que você fazia, quais eram as suas atividades? Eu recebi atendimento ao público, agendamento de compromissos, arquivamento, atendimento ao telefônico. Mais alguma coisa? Isso, tudo, faz isso. Quanto tempo você permaneceu na sua última empresa? Durante três meses. E por qual motivo saiu? No começo, o empregador já tinha falado que, por causa de filho, que não poderia, por motivos futuros, caso ele ficasse doente. E eu já sabia que era ser temporário mesmo. Quais são os seus projetos para médio e longo prazo? Médio é terminar o meu curso de rotinas administrativas, que no curso de rotinas administrativas inclui a administração, departamento pessoal, escrita fiscal e contabilidade. E de longo prazo, a faculdade que eu pretendo fazer no início do ano. De qual curso? Administração. Me fale uma característica positiva e uma que você acha que pode melhorar. Positiva, sou muito persistente e melhorar a agilidade. Deve ser mais ágil. Você tem disponibilidade para início imediato? Agora. Fé? Tenho. Muito obrigada. 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 Obrigada.